Bora continuar com a nossa série de análise mitológica dos jogos de God of War, dessa vez o segundo jogo, um clássico né? Esse vídeo é uma parceria aqui do canal com o MD Mythology, nós estamos revisitando os jogos antigos e fazendo alguns comentários mitológicos sobre a história, onde eles acertaram e onde erraram. Então não é simplesmente um vídeo de tudo o que tem de errado, é uma análise mitológica de dois canais que falam bastante sobre mitologia. Lembrando que estamos levando em consideração apenas os jogos, nada de romances ou HQs que possam ter explicado melhor as coisas. E isso aqui também não é uma crítica tá? Como falei lá no vídeo do remake de God of War, eu amo essa franquia e na minha cabeça ela é e sempre será perfeita. Então, bora para o vídeo. Então Kratos, um cara mortal, derrota o Ares e toma o lugar dele como deus da guerra. Assim começa a história do jogo. Nós já sabemos que essa figura do Kratos não existe nos mitos gregos, e aquela que realmente existe já era um deus desde o dia que nasceu, sendo ele filho de dois titãs. Mas, nós temos sim casos na mitologia grega de pessoas mortais que se tornaram deuses. O Hércules é o mais conhecido, por todas as suas façanhas em vida, por todas as suas aventuras, ele passou pela apoteose, ou seja, tornou-se um deus. Mas tem outros casos menores, tipo a mãe do Dionísio, a tia do Dionísio, o primo do Dionísio e a mulher do Dionísio. Digamos que o cara queria manter a família por perto, não é mesmo? Olá galera, aqui quem fala é o M do canal M de Mythology. Lá no meu canal eu falo de mitologia, um pouco de cultura pop, Lovecraft também. Inclusive foi lá que saiu a análise do God of War 1. Mas vamos ao jogo. Uma coisa interessante que acontece, é que o jogo deixa bem claro que os outros deuses acabam desprezando o nosso querido Cleitão. E é por isso que ele não se encaixa muito no Olimpo. Os deuses não gostam de ficar muito perto dele, como se ele não merecesse estar ali. Então ele acaba procurando um outro grupinho pra ele, que é o grupo dos guerreiros espartanos, que ele se identifica bastante. Chegando ao ponto de atender os pedidos sempre que ele é invocado. Então assim como acontece na primeira cutscene, é só chamar o Kratos que lhe desce. O cara chegou num nível tão insuportável que nem Athena queria saber mais dele. Vocês viram ali, destruir cidades não era tarefa de um deus, definitivamente não de um deus do Olimpo. Sim, é verdade que os deuses adoravam atrapalhar a vida dos mortais. Mas daí a dizimar uma cidade inteira em favor de outra, isso não existe nos mitos gregos. Mas é claro, combina perfeitamente bem com o universo dos jogos. Então, perfeito. Então o Kratos faz um verdadeiro pouso de herói na cidade de Hodes. Só que assim né, nesse caso, ele não tá muito pra herói não. Ele chegou mais pra destruir tudo e tocar o terror. Lembrando muito inclusive, o próprio Ares no Gora Foro 1, atacando a cidade de Atenas. Bem, tudo isso dura até que aparentemente uma águia que tem poderes divinos, toma alguns poderes do Kratos. Então ele solta aquele grito típico dele de Atenas, e ele perde a forma gigantesca que ele tinha e volta para o tamanho normal. E a gente viu a Atena ameaçar o Kratos alguns minutos antes, então tudo leva a crer que ela estava por trás disso. Mas claro, depois a gente fica sabendo que a águia foi coisa de Zeus, o que faz muito mais sentido. Não só a águia é um símbolo muito associado aos eus, como ele também tinha mesmo essa capacidade de remover os poderes divinos de um deus, mesmo os deuses mais poderosos. Foi o que ele fez com o Poseidon e com o Apolo, lá naquele episódio da construção das muralhas de Troia. Os dois viraram homens comuns ali, construtores. Só aí o jogo começa de fato, e já começa com o Cleitão descendo o cacete contra os soldados da cidade de Hodes, que está enfrentando ali os espartanos. É uma região que existe de verdade, uma ilha né, melhor dizendo. Na mitologia grega existe a lenda de que essa ilha nasceu da união do Helios, o deus Sol, com a ninfa Hodes. O que explicaria o colosso de Hodes ser uma representação do deus Sol, como também acontece no jogo. Então, tudo certo aqui. E não, não existe nos mitos gregos alguma história sobre o colosso de Hodes ganhar vida, mas existem duas histórias que a gente pode comentar aqui, na verdade, três. O colosso de Hodes não foi escolhido para enfrentar o Kratos de maneira aleatória. Como Lucas disse, ele representa o deus Helio, que é o deus protetor da cidade. Mas essa estátua foi construída logo após uma vitória militar da própria cidade de Hodes, sobre as tropas do Demetrio I da Macedônia. Então, nada mais justo que a estátua que representa uma vitória de Hodes enfrentar o Kratos. Tem a história de Galateia, a nossa Barbie grega, que eu já contei aqui no canal. E temos também a história de Talos, que é o gigante de bronze, um autômato que foi construído pelo Hephaestus. Ele podia se mover, inclusive, a atacar os invasores da ilha de Creta, sendo também um tipo de gigante. Kratos, eu não preciso de sua ajuda, Zeus. Eu posso destruir essa bísta. Eu ofereço-lhe mais do que ajuda, Kratos. Eu ofereço-lhe poder. Eu ofereço-lhe a blada de Olympus. Foi essa blada que acabou a grande guerra e derrotou os Titãs. A Teogonia do Exíldo conta exatamente como foi que o Zeus acabou com a guerra dos Titãs. E não tem nenhuma espada mágica envolvida no negócio. Mas, quem é fã raiz aqui do canal já viu essa história completinha lá no Mitholor. Digamos que o negócio acabou na base do raio, só que de um jeito que só o Zeus seria capaz de fazer. Inclusive, é foda demais essa cena. E, aliás, não existem espadas famosas na mitologia grega. Aí, a gente descobre que é o Zeus quem tá por trás disso tudo. Ele quer o Kratos fora do Olimpo. E tá fazendo isso como uma forma de precaução. Antes que o Kratos faça alguma coisa contra ele ou contra o Olimpo. E isso é uma coisa que combina perfeitamente bem com o Zeus mitológico. Ele era mesmo um cara precavido. Tipo, quando ele proibiu os deuses de se envolver na Guerra de Troia. Porque ele sabia que isso poderia ser desastroso para todos. Ou tipo, quando ele engoliu a primeira esposa. E também quando fez Tete se casar com o Peleu. Tudo isso foi feito por precaução. Por medo dele ter o seu posto de rei ameaçado. Uma curiosidade é que, depois disso, algumas gerações de Playstation depois. O Kratos repete essa mesma frase que ouviu dos Zeus. Só que dessa vez, para o Baldur. Então, o Kratos vai de Berço pela segunda vez. E a narradora do jogo diz que o exército de Hades vai recuperar o seu corpo. Tecnicamente, essa seria, na verdade, uma tarefa para o Hermes. Ele queria recolher as almas das pessoas para levar até o mundo dos mortos. Mas também poderia ser uma tarefa das Keres ou então do Thanatos. Mas nessa época aí, o Thanatos já tinha ido de base também. Enquanto o Kratos é arrastado para o submundo, a narradora do jogo diz que ele tem um grande destino sobre os ombros. Que vai balançar as estruturas do Olimpo. E que, portanto, ela não podia permitir a morte dele. A gente não sabia ainda, mas a narradora é simplesmente Gaia. E sim, ela era uma velha conspiradora nos mitos gregos também. Só que ela sempre se arquipendia das suas conspirações. Primeiro contra o Urano e depois contra o Cronos. Inclusive, ela conspirou contra o Zeus também duas vezes. Com os gigantes e com o Tifão. Aliás, a tarefa do Kratos nesse jogo é muito parecida também com a do Tifão. Gaia não era uma titânide como o jogo apresenta. Os titãs, na verdade, eram os filhos dela com Urano. Aqueles doze mais famosos. O que a gente chama de titãs de primeira geração. Mas havia outros filhos e netos desses doze. No jogo, os titãs são representados como forças brutas da natureza. Como eu comentei lá no vídeo de God of War 1. Então, eles são mesmo criaturas bem monstruosas. Gigantescas, diferentes dos deuses. Não era assim que eles eram vistos pelos gregos mais antigos. Mas, é uma representação que faria sentido. No jogo, Gaia não deixa o Kratos morrer. Inclusive, cura todos os ferimentos dele. Tecnicamente, o Kratos já havia morrido. Então, ele só poderia voltar a vida com a permissão do próprio Hades. Como aconteceu algumas vezes nos mitos gregos. Não cabia a Gaia definir quem vive e quem morre. E nem sei dizer se ela teria a capacidade de curar uma pessoa assim. A cura estava mais a cargo de Asclep. Era tão bom nisso que chegou até mesmo a incomodar o Hades. Porque o mundo dos mortos começou a ficar mais vazio. O impacto dele foi tão grande. Que o Zeus teve que dar um fim no Asclep com os seus raios. Então, o Kratos começa a escalar o mundo dos mortos de volta para o mundo dos vivos. Bem parecido com o que aconteceu no God of War 1. E sim, havia um caminho que ligava um mundo ao outro. Ou mais de um caminho. A gente sabe de vários heróis que fizeram essa viagem. Então, existia mesmo uma passagem física. Que conectava os dois mundos. Então, quer dizer que esse carinha super aleatório sobreviveu ao ataque dos Zeus. Depois, um Pegasus flamejante desce dos céus para buscar o Kratos. Sendo possivelmente enviado por Gaia. Provavelmente, essa diferença de design é para mostrar que não é o Pegasus mesmo. Que é o filho da Medusa. Que nos mitos gregos, serviu ao Beleirofonte. Deve ser mesmo mais genérico. Inclusive, na cena do Kratos montado nele, voando em direção ao Monte Olimpo. Pode muito bem ser uma referência ao próprio Beleirofonte. E tentou fazer a mesma coisa, mas se deu muito mal e foi parar no chão. Não era qualquer um que poderia subir até a morada dos deuses. No caso do Kratos, ele foi desencorajado por Gaia. Que disse que ele não é mais um deus. E que a única forma de recuperar os poderes é procurando as irmãs do destino. Para voltar no tempo e depois recuperar a lâmina do Olimpo. Então, essa é a missão do jogo. E não. As Moiras não podem voltar no tempo. E, aliás, eu acredito que ninguém dos mitos gregos possa. Nem os muitos deuses do tipo que aparecem nos textos mais antigos. Depois, a gente descobre que esse tal irmão de Gaia é ninguém menos do que o próprio Tifão. Ou, pelo menos, um cara com o mesmo nome. Porque ele não tem absolutamente nada com o monstro dos mitos gregos. Ou melhor, o gigante. Porque ele não é um titã, como diz o jogo. E ele é filho de Gaia, não o irmão dela. Aqui no jogo, ele é só mais um titã. Mas também é meio curioso que a versão que o Tifão fica preso embaixo de uma montanha. Uma versão que veio depois, mas para os mitos romanos mesmo. O Tifão, originalmente, teve as suas cabeças explodidas pelos raios de Zeus. E também foi lançado ao Tártaro. Simplesmente prometeu o titã castigado. Para começar, é claro que ele e o Tifão não foram aprisionados no mesmo lugar. Na real, eles nem estão perto um do outro. Enquanto o Tifão está debaixo do Monte Etna, lá na Itália, o Prometeu foi aprisionado no Monte Cáucaso. Aqui no canal, eu tenho um vídeo especificamente sobre as diferenças do Kratos mitológico e o Kratos de God of War. Nesse vídeo, eu gasto um bom tempo falando sobre o Prometeu e o castigo dele. A maior diferença, com certeza, é que nos mitos gregos, quem aprisionou o Prometeu nesse lugar, foi justamente o Kratos, a mando de Zeus. Enquanto aqui, é Kratos quem o liberta. Fora isso, toda a conversa do Prometeu, descrevendo o castigo e o que ele fez para merecer aquilo tudo, é bem de acordo com o que contam os mitos gregos. Tá certinho. Outra coisa que vale a pena comentar é que o Prometeu é um titã, assim como os outros, mas ele aparece de uma forma mais humana, bem diferente dos demais. Talvez isso se explique na parte em que Zeus diz que ele seria agora um mortal, para ver se isso também vale para a aparência dele. Depois, o Kratos vai enfrentar o tal Tifão. E aí a gente tem certeza que é uma mistura da mitologia romana com a grega. Porque no caso, ele ataca o Kratos com os ventos, umas correntes de ventos ali, que você tem que ficar atrás das pedras para não cair. Isso combina muito com o Tifão descrito pelo Exíodo, que ele diz que os ventos úmidos são de origem do Tifão. Enquanto outros ventos, os mais clareantes, vem de Notos, Boreias e Zéfero. Então, essa era a ajuda que Gaia estava falando, um arco tirado de dentro do olho do irmã dela. Isso foi estranhamente específico demais. Mas não é só isso, né? Esse arco serviu para o Kratos liberar o Prometeu, e aí, de alguma forma, ganhar o poder dos Titãs. Então beleza, de volta ao Pegasus, nós finalmente chegamos na Ilha da Criação, onde vivem as Moiras. Esse lugar não existe nos mitos gregos, e muito menos toda a mitologia que o jogo criou em torno dele, onde a vida teria começado e tudo mais. Isso daí é tudo liberdade criativa. Na real, na mitologia grega, não existe um consenso de onde vivem as Moiras. Não existe um consenso nem sobre quem eram os pais delas. Mas não vem ao caso aqui. Elas podem tanto morar numa caverna escura, quanto no próprio Monte Olimpo, lá bem perto dos deuses. O flashback que conta a história do nascimento de Zeus é bem fiel aos mitos gregos. A diferença é que, nesse caso aqui, o bebê Zeus é levado por uma águia. Nos mitos gregos, é a própria réia que leva o Zeus para a ilha de Creta. Aliás, ela que conspirou a coisa toda junto com Gaia e Urano, que contaram para ela o destino de Zeus. Outra coisa que chama bastante atenção é que ela, apesar de ser uma titanite, aqui no jogo aparece com um visual mais humano, que nem o do Prometeu. Ela é bem diferente do marido e dos outros titãs que aparecem no jogo, que acaba causando uma certa estranheza a pensar como que ela e o Cronos tiveram um bebê. Na mitologia grega, o Zeus não foi criado sozinho, tá? Tinha sempre ninfas, semideuses e também os curetes ali por perto. Além da cabra Amalteia, que foi quem amamentou ele. Os mitos não falam sobre réia nesse momento, mas nada impede que ela também aparecesse por ali de vez em quando. E Gaia estava mesmo sempre por perto. Tem até uma versão onde ela manteve o Zeus escondido. E essa versão é mais próxima da versão do jogo, em que o Zeus estava literalmente nas costas de Gaia o tempo todo. Do nada, um cérebro genérico aparece. Aliás, isso é uma coisa muito comum em toda a série God of War, onde criaturas ganham versões genéricas. Até por uma questão de jogabilidade, o Kratos precisa ter uns bichinhos ali pra ele descer o cacete, né? Então isso acontece com o Minotauro, com as Gorgonas, as Arpias, isso a gente já falou lá no vídeo 1 que tá no meu canal. Mas na verdade é bem triste, né? Porque é bem que eu gostaria de ver o Cerbero mesmo, um grandão com três cabeças e tudo mais. Que eu acho que ficou estranha a frase, mas enfim. Os Quarcéis do Tempo são uma invenção do jogo, mas são bonitos demais. Essa, inclusive, é minha parte favorita do jogo. Aliás, faz sentido que seja um presente de Kronos, sendo ele uma entidade relacionada com o tempo. Faz bem mais sentido do que as Moiras terem o poder de voltar no tempo, pelo menos, né? Depois aparece o Teseu como sendo um guardião das Moiras, o que eu nunca entendi porque eles escolheram Teseu pra essa tarefa. Ele ainda faz isso em glória de Zeus. O mesmo Teseu que tentou roubar a Persephone do Hades e acabou perdendo um pedaço da bunda por causa disso. Mas ele acaba sendo mais famoso por matar o Minotauro, que vocês já sabem. Vocês vão ver que o jogo em si faz um resgate aos heróis mais famosos da mitologia grega, mesmo que de forma bem aleatória. Daí o Kratos recebe uma benção do Kronos e finalmente os cavalões começam a se mover e puxar a ilha. Eu não sei nem o que dizer sobre isso, mas é foda demais essa imagem. Isso é. E aí o jogo entra numa sucessão de eventos absurdos. Primeiro o Kratos encontra uma relíquia das Moiras que permite ele próprio viajar no tempo, ou parar o tempo, melhor dizendo. Eu já aceitei que elas tenham uma ligação com o tempo aqui, beleza, mas isso tá ficando cada vez mais esquisito. Só que aí, logo depois, Gaia explica que elas controlam o fio da vida e ter o controle sobre o fio da vida permitiria que o Kratos voltasse no tempo. Ok, aí eu já comecei a entender qual é a ideia aqui desse negócio. E do nada aparece o Rei Bárbaro versão zumbi que de alguma forma conseguiu escapar do mundo dos mortos para se vingar. Mas se o próprio Kratos conseguiu sair de lá duas vezes, por que não, né? A gente já tá até cansado de saber que isso é realmente possível. E é nessa parte também que reaparece o maior inimigo do Kratos para morrer de novo. Tá, o Velocino de Uru ser a chave para o Templo de Medusa me pegou demais. Não dá pra ser mais aleatório do que isso. Mas pelo menos eles acertaram no herói. O Jasão foi o líder dos Ergonautas e foi mesmo o cara que tinha como missão buscar o Velocino. Mas nos mitos gregos o Velocino de Ouro era a lã do carneiro dourado Crisômalo e não um pedaço de armadura como aparece aí no jogo. Então, rolou aí uma mudança bem de leve. Agora, essa que você tá vendo aí é Euryale, a irmã da Medusa. E no jogo ela aparece como uma mulher monstruosa. As três górgonas foram retratadas em pinturas e esculturas nos vasos gregos antigos como mulheres aladas, com cabeças largas e redondas, mechas de cabelo serpentinas, olhos grandes e fixos, bocas largas, línguas pendentes, presas de porco, narinas gelatadas e, às vezes, barbas curdas e ásperas. O jogo optou por um visual todo serpentino, né? Até no corpo. O que estaria mais próximo de Equidna, a esposa do Tifão? mas, talvez, este é um teste. Você me assiste agora, irmãs? Dê-me um signo! Am eu, o grande Perseus, para matar este gólico que recebe uma audiência com você? Perseu aparece muito mais jovem do que ele deveria ser aí nessa altura. Na verdade, eu acho que ele nem deveria estar vivo. Já expliquei a árvore genealógica dos filhos dos descendentes de Zeus aqui no canal e o Perseu é um antepassado de Hércules, que é contemporâneo do Teseu e o Teseu apareceu como tiozão agora é pouco, né? Então, tá errado a idade deles aí no jogo. Mas, pelo menos o Perseu tem o elmo da invisibilidade e aí, eles acertaram demais. Mas o escudo com o rosto da medusa seria o escudo de Atena, né? E não o escudo de Perseu. Mas beleza. O Ícaro de God of War é um doidão que nem o Ícaro da Disney. O problema aqui é que ele é velho demais. A história conta que o Ícaro morreu quando era bem jovem, inclusive, por causa da imprudência dele. Outro detalhe também é que essas asas que ele tem não são dele que nem do God of War. não saem da costa dele. Essas asas foram criadas pelo seu pai, o Dédalo, usando galhos e cera. Ele e seu pai usaram essas asas para escapar do labirinto de Minos, aquele mesmo do Minotauro, já que eles estavam sendo perseguidos pelo rei. O Ícaro acabou se empolgando demais por causa da sensação do voo. Ficou subindo demais até ir perto do sol e depois baixo demais até ficar perto do mar. Ele fez isso várias vezes até que as suas asas derreteram. Ele caiu no mar e se afogou. E logo depois de arrancarmos as asas do Ícaro, a gente vai para debaixo da terra e acabamos encontrando o Atlas. E é como se ele estivesse segurando o mundo dos vivos e vivendo no mundo dos mortos. Que é bem diferente da mitologia, né? Que na verdade ele segura o céu. Eu achei que foi um conceito bem legal e a cutscene até faz referência a um trecho do Exíodo. Aquele que mede a distância da terra para o Hades e do Hades para o Tártaro. Mas o que eu queria saber mesmo é onde diabos o Creedo está entrando. É nessa conversa com o Atlas que começa o famoso flashback da Titanomaquia. Aquele que já apareceu aqui no canal 200 vezes. Claro que é bem diferente das histórias clássicas, mas até que é ok. Está faltando as três armas divinas, né? Só o Hades aparece ali com o Elmo. Mas ele não está invisível, então a gente não sabe se é mesmo o Elmo de Hades. E tem aquele negócio dele absorver a alma do Atlas, que é original do jogo. mas até que faz sentido sendo ele o Hades. Se bem que nessa época ele ainda não era o rei do submundo, né? Mas tudo bem. Outra coisa interessante é que o Atlas trata o Zeus como um rebelde e que ele queria abre aspas governar sobre os mortais. I would have destroyed Zeus if you had not put me here slave of the gods. I no longer do the bidding of the gods, Atlas! Gratos não aprisionou o Atlas nos mitos gregos, tá? Ele aprisionou o Prometeu, como nós já falamos. Pera, esse é o mesmo espartano que tinha sobrevivido ao ataque do Zeus antes? Tá me dizendo que de alguma forma ele sobreviveu de novo? Esse cara é o verdadeiro deus da guerra. O craque aí não faz nenhum sentido na verdade, né? Ela está muito mais para a mitologia nórdica do que a mitologia grega. Faria muito mais sentido se no lugar dessa criatura fosse, por exemplo, o forces e a seto. Eles sim são monstros gigantes marinhos da mitologia grega. Todas as três moiras são representadas no jogo com visuais bem diferentes. Principalmente Cloto, a última delas, aquela que produz o fio da vida. Se as moiras da Disney pegaram emprestado o visual das greias, aqui no God of War elas foram ainda mais longe e viraram verdadeiros monstros. E toda a conversa com elas gira em torno do destino, de como não pode ser evitado ao mesmo tempo que elas têm controle sobre esse destino. Eu confesso que fiquei um pouco confuso sobre até onde vai os poderes delas. De qualquer forma, nos mitos gregos, elas personificavam o destino inescapável. Ou seja, eram elas que atribuíam a cada pessoa a sua participação no esquema das coisas. E esse destino simplesmente não podia ser evitado. Se o Kratos morreu daquela forma, é porque já estava destinado a isso, então você pode dizer que elas tinham sim um poder sobre o futuro que elas conheciam, mas não sobre o passado. Mas uma coisa que faz sem sentido é que as moras no jogo são leais aos erros, como também acontece nos mitos gregos. Era o único que podia convencê-las a mudar o rumo das coisas se isso fosse do interesse dele, especialmente nas histórias onde ele é o pai delas. E não, elas não voltavam no tempo, assim como o jogo faz parecer. Sim, os deuses gregos eram tecnicamente metamorfos, então eles podiam se transformar como quiser, inclusive com relação ao tamanho, mas não era muito comum que eles fizessem isso, e se fizessem muito provavelmente seria catastrófico. Lembro o que aconteceu com a Simile, quando ela viu a forma divina em toda sua glória dos eus. Agora fora, os deuses sangram, e sangram o sangue mesmo. Pois é, nada de Ikor, o sangue sagrado dos deuses que seria dourado no caso. Aliás, os deuses não morrem nos mitos gregos, né? Os únicos que supostamente da sua imortalidade e também o Pan. Isso marcaria o fim da mitologia grega. Você tem pai, sim. Nos mitos gregos, o Kratos é filho de Pallas e Estige, dois titãs de segunda geração. E o jogo termina com os titãs que foram resgatados do passado escalando o Olimpo numa reviravolta inesperada numa cena que, pra mim, lembra muito o ataque do Tifão. Só que o Tifão aqui, nesse caso, não é um gigante monstruoso filho de Gaia. Ele é o próprio Kratos, o fantasma de Esparta. Agora, se você quiser uma continuação desse vídeo, só que com God of War 3, é só esmagar esse like, dependendo, a gente continua essa série. Então, um abraço e até o próximo vídeo.